Agora em São Raimundo são 13 horas e 18 minutos, aqui conosco o presidente da Câmara dos Vereadores de São Raimundo Nonato, o vereador Rion Marcos, mais uma vez participa do jornal Facturama, para repassar a pauta do que será discutido hoje na sessão da Câmara dos Vereadores. Vereador, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Serra da Capivara, toda a nossa população de São Raimundo Nonato que nos assiste e nos ouve também. Nós queremos mais uma vez agradecer a esta emissora, a cada um dos seus colaboradores e servidores, por esse espaço aqui concedido. Vereador, o que será discutido hoje na Câmara dos Vereadores? Mário, nós hoje temos uma pauta bem recheada, começando pela participação do nosso secretário municipal de saúde, Jucival Macedo, que o mesmo vai atender um requerimento de convocação, feito por alguns vereadores e atendido pelo plenário da Câmara, convocando o mesmo que nos trouxesse informações concernente ao combate à pandemia no nosso município, que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde, de uma maneira bem eficaz, nós temos considerado isso, e ele certamente estará explanando sobre este tema, inclusive sobre a questão da vacinação e outros pontos de atuação da Secretaria de Saúde no município de São Raimundo Nonato. Além disso, Mário, nós temos aqui a nossa pauta, que também temos colocada para a sessão de hoje, são alguns projetos que constam para a segunda votação, que já sofreu a primeira votação, ocorreu a primeira votação dos projetos apresentados em outras sessões, que geralmente a maioria dos projetos, Mário, regimentalmente, eles passam por duas votações, sessões seguidas, ou quando há uma quebra de intertício, em uma mesma sessão, as duas votações. E nós temos aqui projetos de lei, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Paulo Giovanni, também do vereador Adilson, também projetos nossos, como o vereador, o vereador Rian. Temos também outros projetos de lei, de cuidar nome em ruas, como do vereador Adilson, o vereador Jean, também projetos de lei nosso, também, de reconhecimento de utilidade pública de uma instituição aqui no nosso município. E hoje nós temos alguns projetos de lei que darão entrada na casa, inclusive o projeto de lei do vereador Vitor Paixão, do vereador Adilson, também aqui. Temos outros requerimentos apresentados por vereadores, como Evandro Macedo, Valdeci, Paulo Giovanni, Catiúcia, enfim, indicativo de projeto de lei também do vereador Adilson. E nós temos também alguns projetos de lei que estarão passando pela primeira votação, que foram projetos que foram dar entrada anterior também, do vereador Luciano Filho, outro projeto de lei nosso, Luan Ribeiro Vitor Paixão. Enfim, a maioria, Mário e ouvintes, são projetos de lei voltado para a situação que nós nos encontramos nesse momento e outros nomes de rua e diversos projetos de diversa natureza. E eu queria aqui até enfatizar, o vereador Vitor Paixão pediu que nós falássemos, ele hoje esboçando um projeto de lei na casa, deixou ali na Secretaria da Câmara um projeto de lei que será encaminhado às comissões, mas que segundo ele houve até um, se não me engano, um tipo de vazamento desse projeto ali por algum vereador, e alguém comentou até de um erro de digitação do projeto. É só informar a população, é uma coisa que não é comum acontecer na Câmara, e nós até temos pegado no pé disso daí, porque um projeto de lei, ele só pode se tornar público quando ele é lido na sessão e distribuído às comissões, aos vereadores. E aí, certamente, esses projetos também, eles estão sendo preparados através do site da Câmara para que a população tome conhecimento através da transparência, porque a Câmara, nós estamos concluindo a movimentação do nosso site institucional da Câmara. E cada vereador vai ter sua pasta, tem sua pasta que foi criada nesse site, onde a população e as pessoas, de forma geral, podem acompanhar os projetos em tramitação. Mas, por enquanto que esses projetos não tornam público, ele é exclusivo e fica dentro da Câmara, mas, de alguma forma, alguém pegou esse projeto, não sei se é algum colega, não sei, não posso afirmar aqui, mas acabou e alguém até colocou na rede social aí, falando que o projeto estava errado, uma coisa que não foi nem examinado ainda, não tornou público, né? Eu considero um erro de um projeto é quando ele é tramita e os vereadores não percebem, né? Mas, na realidade, é só deixar esse esclarecimento aqui, a pedido do vereador Vitor Paixão, e dizer que a mesa diretora, nós, como presidente da Câmara, já estamos tramando as devidas providências para que isso não venha a acontecer. E frisar o seguinte para a população, a Câmara Municipal, ela não está dormindo aos problemas da cidade, eu digo de forma geral, dos vereadores. E nós estamos trabalhando fortemente essa área, e também outros pontos que nós já iremos estar tratando nas próximas sessões, é a área social, Mário. Por quê? Eu queria esclarecer aqui um ponto interessante para a população, que alguém também já me perguntou. Na legislatura passada, nós apresentamos uma proposta como vereador, que o dinheiro que nós tínhamos à disposição, como verba indenizatória, dos vereadores que na gestão anterior nós tínhamos, na gestão não, na legislatura passada, nós tínhamos direito a essa verba indenizatória. Nós apresentamos um pedido à mesa diretora, e naquele tempo foi atendido, através de um projeto de lei que foi votado na Câmara, que nós transformamos essa verba indenizatória em cestas básicas para ser distribuído durante a pandemia. Acho que a população tomou conhecimento, nós distribuímos através da OAB e outras instituições aqui em São Raimundo Nonato. E durante esse ano, nós gostaríamos de fazer o mesmo, mas nós estamos tendo uma dificuldade pelo fato do Tribunal de Contas ter suspendido essas verbas indenizatórias dos vereadores. Então, por esse fato, nós infelizmente estamos impossibilitados juridicamente de efetuar essas compras. Nós estamos aguardando um parecer jurídico e contábil de uma maneira de poder ajudar. Mas, além disso, nós estamos buscando também outras parcerias e outros meios para ajudar a população através da Câmara Municipal, que é nessa área social do nosso município de São Raimundo Nonato, que é o trabalho que a Câmara Municipal, nós também queremos realizar à frente da Casa Legislativa, Mário. Bem, vereador, aqui o ouvinte diz, é uma sugestão aqui. Vereador Rian, os senhores vereadores têm que homenagear as ruas de nossa cidade com o nome de servidores que dedicaram suas vidas todas ao município. Exemplo, o Melado, vigia da Praça do Relógio, o seu Antônio da Praça Major Toim e muitos outros servidores. Muito bem, Mário. É belíssima a ideia. Eu vou anotar isso. Eu agradeço a esse ouvinte que manda essa sugestão. É bem-vinda. Eu, particularmente, como parlamentar, não só como presidente da Câmara, eu acato esse tipo de sugestão, porque realmente são pessoas que merecem ser reconhecidas, serem honradas pelo trabalho que prestaram junto ao nosso município. Eu até peço a esse ouvinte que nos procure lá na Câmara, embora nós estejamos agora sem um trabalho presencial, mas ele pode chegar até o vigia, deixar o contato, nos procurar pessoalmente para que a gente possa encaminhar alguns projetos nesse sentido. É importantíssimo e reconheço. Vereador Rian, mais alguma coisa a acrescentar? Não, Mário. Só pedir que a nossa população continue com os cuidados e se resguardando dessa situação. Nós temos sentido uma melhoria nessa área da saúde aqui por esses cuidados que as pessoas têm tomado e também pelas medidas de segurança que a nossa gestão municipal tem adotado, juntamente com as demais instituições. E dizer, a Câmara Municipal, Mário, nós não estamos tendo o trabalho presencial, mas ela não está fechada. As nossas atividades não pararam. Nós continuamos. Tivemos aí um projeto recente homenageando as mulheres que teve como curadora a vereadora Catiucia Moraes, que fez um bom trabalho aí nesse projeto com a Câmara Municipal. E o nosso foco é o quê? Cada vereador vai apresentar os projetos e a Câmara vai abraçar e fazer com que esses projetos aconteçam de forma bem eficaz para o bem comum da nossa população. Só agradecer, Mário, e desejar a todos um bom fim de semana que se aproximem, uma boa tarde, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, vereador. Agora são 13 horas e 27 minutos, e só lembrando que hoje a sessão da Câmara será transmitida pelo YouTube da Rádio Serra Capivara e também pela emissora Rádio Serra da Capivara. A partir das 16 horas. A partir das 16 horas. 13h27. Só.